Nesse momento os portões estão sendo abertos aqui no Moda 7 em Santa Cruz Os motociclistas credenciados estão entrando nesse momento pessoal Pessoal tudo aguardando aqui a entrada Lá dentro fica o pessoal lá conferindo a credencial Pra entrar no Moda 7, vamos ver o que vai acontecer Enquanto isso aqui fica o guardinha aqui organizando tudo Sem credencial não entra, infelizmente a gente vai ter que ficar de fora Tanto espaço que tem aqui dentro do Moda 7 Infelizmente vai ser limitada a entrada, essa multidão a maioria vai ficar tudo do lado de fora Tanto espaço que tem aqui Pessoal, o Moda 7 é gigante aqui o estacionamento Mas infelizmente vai ser limitada a entrada A maioria vai ficar tudo do lado de fora O pessoal tudo sendo revistado ali Como vocês podem ver o pessoal está sendo tudo revistado na entrada Não vai acontecer nenhum incidente Não vai acontecer nenhum incidente Não vai acontecer nenhum incidente Liberado, fica só um guardinha aqui Segurança Eu vou priorizar aqui o identificado Que o terceiro for colocou a testação na minha O capacete O capacete Segura 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 aqui Segura aqui Segura aqui Está dando confusão aqui na entrada Solta quem tem credencial Aí parece que agora só quem está com ela colada no capacete Ele não tiver Felizmente vai ficar de fora Para ver o que vai acontecer Se vai liberar a entrada ou não O pessoal tudo aguardando aqui A entrada no Moda 7 é Santa Cruz Vê só Tem que estar com o adesivo no capacete aqui Está liberado Infelizmente vai ser difícil segurar aqui a galera Viu? Infelizmente vai ser difícil segurar Pessoal, o seguinte Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Quem tiver japonesinho Que ele ou azul Quem não está lá Quem não está lá Quem está com a adesivo Vem pra cá A adesivo A adesivo A adesivo A adesivo Vai Vai A adesivo Segura aí Quem não está em adesivo Vai ter cabaná Nesse momento só está entrando quem está com o adesivo colado no capacete O pessoal já se cadastrou já antecipadamente e está entrando O Brasil interessa Vai Vai Procedimento Medida de segurança Não dá para botar mais não Não passa nesse portal Infelizmente o pessoal vai entrando Segura aí Segura aí Pessoal que está identificado Passando por uma revista ali para ver se não está com arma, não está com nada Geral do carro de gravação esse canal Moto Nordeste A gente está aqui de frente do Moda Center Santa Cruz, pessoal Pessoal tudo aguardando aqui a entrada Tem 2 Quem está identificado com a adesivo colado no capacete já vai entrando já Tá passando por uma revista Pessoal liberando Quem está com o adesivo no capacete vai entrando Por favor Segura isso aí Eu estou tentando dar agilidade para liberar a descoberta Segura ele Fica com o olho aqui, não libera mais ninguém Você é o último Vai 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 Pessoal vai entrar Quem está com o credencial vai entrar Não sei se vai ser liberado o resto do pessoal Bora, bora Eles metem que não está com o credencial vai parando Liberando quem está com o credencial vai passando Quem não está vai ficando aqui Na entrada do modo acerto é Santa Cruz Infelizmente muita gente chegou aqui e não sabia que tinha que passar por esse procedimento E acaba acontecendo isso Uma pausa assim daqui a pouco E a gente passa aí Eu posso pegar lá O número de pessoas no modo acerto é Santa Cruz Tem mais alguém identificado aí? Vamos tentar Ele está identificado aí Com o adesivo Muita gente está com o adesivo identificado Mas felizmente criou aqui um paredão das pessoas que estão tentando entrar ainda sem a credencial Daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo aqui diretamente do modo acerto é Santa Cruz